É de Carnaval Alegria dança até de novo Luminosa arte, guia de olomir Se o amor se reparte, somos todos um É de Carnaval, é de Carnaval É de Carnaval, quero água pra beber É de Carnaval, é de Carnaval É de Carnaval, pra gente sobreviver Sou de Pernambuco, do Rio de Janeiro Sambi, Salvador É de Carnaval, é de Carnaval É de Carnaval, quero água pra beber É de Carnaval, é de Carnaval É de Carnaval, pra gente sobreviver Seja em Barcelona, seja em Portugal Em Braco, em Paris, vou ter também o pau De todas as graças, de todas as cores Toda a crença e toda a raça Toda a gente é de luz Se o homem dividiu esse planeta E criou fronteiras e bandeiras O que era natural Se a gente transformou a paisagem Verdadeira em lixo Artificial Essa é a nossa maneira de dizer Que o ser humano é plural Mas é igual, e é igual e coisa e tal É de Carnaval, é de Carnaval 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 É de Carnaval, é de Carnaval